Música Essa disciplina faz parte da grade curricular e de certa forma tem a finalidade de preparar o aluno através de um planejamento bem estruturado, como se faz um evento Música A partir do desafio que a professora Silvana nos deu, a primeira dúvida era encontrar quem seria o palestrante Então a gente ficou debatendo isso muito tempo até que a gente se deu conta que todas nós tínhamos em comum o amor pelas, enfim, sapatilhas, as coisas da Melissa Então por que não trazer alguém da Melissa para o palestrar? Música Na verdade como se trata da Melissa, que é uma marca de grande visibilidade, né? Tanto nacional quanto também internacional Claro que foi mais difícil a gente conseguir acessar o pessoal, conseguir algumas informações mas no momento que eles abraçaram a causa com a gente foi bem legal Então na verdade os maiores desafios estão sendo agora durante a organização porque não adianta, né? O evento sempre acaba aparecendo um monte de imprevistos para a gente resolver, né? Faz parte Música Então a nossa expectativa é ver esse auditório, né? De 200 pessoas repleto, né? E que as pessoas gostem, né? Desse posicionamento de marca do nosso convidado, o Paulo Pedó Música Música